Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os juros da economia brasileira reduziram ainda mais. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu cortar a taxa Selic pela terceira vez desde outubro. Vamos ver como é que ficou a evolução aqui no telão. Está aqui no telão para a gente. Olha, em outubro de 2012 a taxa estava em 7,25%. Nessa época começou uma trajetória de aumento. Chegou a 10% em novembro de 2013, depois a 11% em abril de 2014, 12,25% em janeiro de 2015 e a 13,75% em junho do mesmo mês, do mesmo ano. Em julho de 2015 os juros atingiram 14,25%. A Selic ficou nesse patamar por um ano e três meses e começou a cair novamente em outubro do ano passado. reduziu para 14%, está aqui em outubro, depois para 13,75% em novembro e agora começou 2017 em 13%. E o presidente Michel Temer comentou a decisão do Copom de reduzir a taxa de juros. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Thaisa Dias lá do Palácio do Planalto. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. O presidente Michel Temer, por meio do porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, manifestou satisfação com a queda na taxa básica de juros. Essa redução de 0,75% é a maior em quase cinco anos. A última vez que a Selic teve uma redução semelhante foi em abril de 2012. Segundo o porta-voz, o presidente Temer disse que a queda nos juros representa as condições necessárias para a retomada do crescimento da economia. A decisão do Banco Central, que delibera de forma independente e com base em elementos exclusivamente técnicos, respalda a convicção do presidente Michel Temer no sentido de que estão dados os elementos para uma retomada do crescimento econômico e da criação de novos empregos ao longo do ano. E foi a trégua na inflação que permitiu essa redução dos juros, segundo o comunicado divulgado após a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A inflação oficial fechou 2016 em 6,29%, bem abaixo dos 10,67% registrados em 2015. E segundo o porta-voz da presidência, a queda na inflação indica que a renda dos brasileiros está protegida. Todos os dados disponíveis indicam que nos próximos meses a inflação seguirá em queda. Com isso, o rendimento do trabalhador se vê protegido do efeito terrível da inflação e abre-se espaço para que a taxa de juros seja gradualmente reduzida, de modo responsável, consistente e sustentável. Um dos primeiros exemplos dessa tendência é o anúncio feito pelo Banco do Brasil de que está reduzindo suas taxas de juros. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer está reunido neste momento com o governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Artung. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações. Do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer viaja para São Paulo. Quem tem as informações direto da capital paulista é o repórter José Luiz Filho. Oi, Zé, bom dia. Olá, Leandro, bom dia. O presidente Michel Temer embarca às 1h30 da tarde aqui para São Paulo. Às 4h da tarde, ele participa na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista, da inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Fuad Temer. O nome da escola é uma homenagem ao advogado Fuad Miguel Temer, irmão mais velho do presidente. Michel Temer fez questão de participar dessa homenagem a um irmão que era 12 anos mais velho e com quem ele trabalhou no início de carreira como advogado. Fuad Miguel Temer já faleceu. Leandro. Agora, Zé, hoje foi publicada a medida que garante a Força Nacional no Amazonas por 30 dias, é isso? É, isso mesmo, Leandro. Os homens da Força Nacional vão realizar ações de policiamento ostensivo, com patrulhamento nas ruas, principalmente nas áreas próximas a complexos penitenciários do Estado. A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Amazonas. E durante a permanência por lá, a Força Nacional também terá acesso aos sistemas de informações e ocorrências das polícias civil e militar do Estado. Na portaria, o Ministério da Justiça não especifica o número de agentes destacados para esse trabalho. O governo do Amazonas também pediu ajuda da Força Integrada de Atuação no Sistema Penitenciário. O Ministério da Justiça vai enviar profissionais para trabalhar em conjunto com os agentes estaduais. Foi autorizada ainda a análise técnica para a reestruturação do sistema prisional do Amazonas, com desenvolvimento de protocolos de segurança, atenção a técnicas de revista e a realização de cursos de inteligência, com ênfase na prevenção. Além do Amazonas, os governos de Roraima e Rondônia e Mato Grosso também pediram ajuda federal. A governadora de Roraima solicitou o auxílio da Força Nacional para garantir a ordem pública no Estado. Já os governadores de Rondônia e do Mato Grosso pediram investimentos para equipar e manter presídios dos Estados. Na sexta-feira passada, o governo apresentou oficialmente o Plano Nacional de Segurança. O programa estabelece metas para a redução de homicídios e para diminuir o déficit de vagas no sistema penitenciário brasileiro. A proposta também prevê a integração, cooperação e colaboração da União com os estados e municípios. Leandro, eu volto com você aí em Brasília. Tá ok, Zé. Obrigado pelas suas informações aí de São Paulo. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.